Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós, a fé. Muitas vezes, em nossas vidas, nos deparamos com situações difíceis e desafiadoras, e é nesses momentos que a fé se torna fundamental para nos ajudar a superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. No vídeo de hoje, vamos aprender como se mover pela fé e nunca desanimar diante dos desafios que a vida nos apresenta. Para começar, é importante entender que a fé não é algo que se pode ver ou tocar, mas sim uma força interior que nos impulsiona a acreditar em algo maior do que nós mesmos. Quando temos fé, estamos colocando nossa confiança em Deus, no universo ou em algo que acreditamos ser capaz de nos ajudar a superar os desafios da vida. Mas como se mover pela fé? Em primeiro lugar, é preciso ter uma atitude positiva e acreditar que tudo é possível. Quando nos deparamos com situações difíceis, é comum nos sentirmos desanimados e sem esperança. No entanto, é nesse momento que precisamos lembrar que a fé pode nos mover a fazer coisas que jamais pensaríamos ser capazes de fazer. É preciso ter coragem para enfrentar os desafios e acreditar que, com a ajuda da fé, tudo é possível. Outra maneira de se mover pela fé é através da oração. Quando oramos, estamos nos conectando com uma força maior e pedindo ajuda para superar os obstáculos que estamos enfrentando. A oração é uma forma de colocar nossa fé em ação e pedir orientação e força para seguir em frente. A mensagem principal que queremos transmitir é que, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, é possível se mover pela fé e nunca desanimar. A fé nos dá a força e a coragem necessárias para enfrentar os desafios e superar as adversidades. Chegamos ao final do nosso vídeo e esperamos que tenham gostado das informações que compartilhamos. Lembre-se, quando a vida parecer difícil demais, tenha fé e continue seguindo em frente. Nunca desanime, pois a fé é a força que nos move e nos ajuda a superar os obstáculos. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, deixar um comentário abaixo e se inscrever no nosso canal. E se gostou do conteúdo, deixe um like para nos ajudar a levar essa mensagem adiante. E se você gostaria de receber mais conteúdos como este, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos espalhar a mensagem de que é possível se mover pela fé e nunca desanimar diante dos desafios da vida. Obrigado por assistir! Obrigado!